Fala pessoal, me chamo Rodrigo, sejam bem-vindos à SEMA Informática. Fala pessoal, hoje eu vou falar sobre um grande lançamento que houve, cara, dia 6 de setembro. O jogo da BD está, é o Star Fusion. Vocês devem ter acompanhado que esse jogo já está aí, pelo menos há uns 10 anos já em desenvolvimento e saiu. E saiu, e a galera, cara, está jogando bastante. Dá uma olhada lá no Steam para você ver. Tem muita gente falando muito bem do jogo e também chegou, acho que se eu não me engano, bater 400 mil pessoas jogando esse jogo. É bastante gente. Porque se não aproveita e entra também vai jogar com essa galera aí. Hoje eu quero apresentar para vocês aqui, relacionado a placa de vídeo. E lá no fundo depois eu vou falar sobre uma configuração para rodar esse jogo perfeitamente, tá? Para você que quer fazer um upgrade para jogar esse grande lançamento aí, eu vou indicar para vocês aí, pelo menos você comprar uma GTX, uma 1660 Super, tá? Para você rodar pelo menos com gráficos no médio aí, na faixa de 30 FPS. Lembrando bem que esse jogo é travado nessa taxa de FPS, 30. Só que você pode aumentar a qualidade gráfica, aumentando o poder da placa de vídeo. Como eu falei, GTX 1660 Super vai muito bem aí. Se você tem um Core i5, um Core i7 da décima geração e está com uma plaquinha de vídeo, pelo menos uma 1050 Ti. Você acabou de fazer um upgrade de processador, placa e memória, mas só que você tem uma placa de vídeo já datada. Então, a pedida é pegar essa daqui. Mas se você quiser ter desempenho bruto mesmo, rodar bem o jogo, aproveitar, que é um jogo longo. São mais de mil planetas aí para você pegar e desbravá-los, tá? Então, lá na frente, perdão, lá atrás eu vou mostrar uma configuração que vai rodar muito bem esse jogo. Me acompanhe? Vem, 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 vem. Pessoal, continuação do vídeo aqui, fala sobre uma grande configuração, tá? Para você rodar esse jogo aí com ótima qualidade gráfica. O alto ou ultra, aí vai depender de você e o monitor que você tem. Quero apresentar para vocês aqui hoje o Ryzen 7, o 5700X. É um processador de 8 núcleos e 16 threads. Você consegue fazer 16 coisas ao mesmo tempo ou usar os 16 threads para rodar um jogo ou uma aplicação gráfica ou para usar no dia a dia. Acompanhado também aqui, 16 GB de memória, 2 de 8 de 3200 MHz da Kingston, tá? Já no padrão DDR4. E para fazer essa máquina funcionar, para você interligar tudo, eu trouxe para vocês aqui a B550 Horus Elite. É uma placa-mãe intermediária que suporta até 128 GB de RAM. Ela tem 4 slots para 4 módulos desse daqui, ó. Placa de vídeo. Vou apresentar para vocês aqui, ó. Uma edição limitada. A gente falando do jogo Starfield e apresentando para vocês aí uma placa de vídeo do Homem-Aranha, o Omniverse. Aqui, ó. Ela é 4060 Ti. Ela vem com 8 GB de RAM. V-RAM, perdão. GDDR6, tá? E para aumentar o desempenho no jogo Starfield, ela vem com essa tecnologia aqui, ó. ADL SS3. Para você pegar, ativando essa tecnologia, você consegue dobrar a taxa de transferência aí dos FPS. Por exemplo, está rodando em 30? Você consegue 60, dependendo de vários jogos aí. Ou até mais, tá? Acompanhado do Water Cooler de 240 mm para resfriar o processador, o Ryzen 7. Tudo isso aí vai ser alimentado pela fonte de 750 watts da Game Max. Lembrando bem que ela tem certificação, tá? 80 Plus Bronze. Uma ótima certificação aí para assuntos aí. E aqui, o que eu trouxe para vocês aqui. Um NVMe, o S70 Blade. Ele, diferente dos outros NVMe do mercado, ele tem uma taxa aí de 7.400 de leitura e 6.800 de escrita, tá? A vantagem desse SSD aqui, no padrão NVMe, qual que seria? Hoje os jogos, eles estão precisando muito de velocidade de carregamento. Tanto que ele é compatível com o PlayStation 5. Quem tem um PlayStation 5 sabe a rapidez que ele tem para carregar as texturas, tá? Então, essa tecnologia também está presente nos PCs. Para você carregar no menor tempo possível aí as texturas dos jogos, como o GTA V, como o próprio Starfield mesmo, que pede o requerimento mínimo dele já é um SSD. Você não consegue rodar ele no HD. Aliás, consegue, só que não vai ter desempenho. Então, trouxe a configuração aqui para vocês aqui, tá? E para guardar tudo isso aqui que eu apresentei, eu trouxe esse gabinete. É o RAM da Evolute. Ele vem com três fãs frontais e RGB. Ele já é um padrão full tower, com frontal e lateral em vidro. É um gabinete muito bom aí, tá? Tudo isso aqui vai sair para vocês aí por R$7.350 à vista, tá? Quer saber um pouco mais? Quer saber como pagar isso daí? Se você quiser fazer via Pix parcelado, consulte a gente aqui embaixo, tá? Os canais de comunicação estão aqui. E o nosso endereço fica situado na rua Santofigênio número 293. É no centro de São Paulo. Qualquer dúvida, só chamar a gente pelos canais, como eu falei. Pelos comentários do YouTube, tá? E é isso aí, pessoal. Quer ter uma máquina legal para rodar em Starfield? Tá aqui. A pedida é essa, tá? Chama a gente aqui embaixo. Vem para a Seminformática para você também. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem.